O que significa esse fracionamento misto? Você vai utilizar parte split, parte full body. Aqui na segunda-feira, o aluno vai treinar peito e vai treinar também bíceps. Peito e bíceps, é uma opção minha, opção minha moacir de prescrição. Na terça-feira, o meu aluno vai treinar membros inferiores e também vai treinar ombro. Na quinta-feira, costas e tríceps. Então repare que até aqui eu cumpri aquela divisão anatômica que eu mostrei pra você lá em alguns vídeos atrás. Peito, bíceps, membros inferiores, ombro, costas e tríceps. E aqui na sexta-feira, nós vamos prescrever pro nosso aluno todos os grupamentos musculares. Peito, costas, tríceps, bíceps, ombro e membros inferiores. Até quinta-feira o aluno treina em split, treina numa rotina com foco em alguns grupamentos musculares. E na sexta-feira ele faz o full body, faz o geralzão. Esse tipo de trabalho também é bem interessante porque aqui eu posso então colocar exercícios diferentes daqui. É como se fosse na verdade dois modelos em um só.